O presidente Lua disse que se tem gente com fome no Brasil, significa que alguém tá comendo mais do que deveria. O discurso foi feito durante a cerimônia de recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E a gente vai trazer esse tema pra discussão agora, certo? Afinal de contas, nós temos uma sonora, certo Mari? Então vamos rodar porque eu quero verificar se eu preciso pedir desculpas à nossa pátria. E se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro. Muito bem, meus amores. Perdão, Felipe Campos. Imagina, imagina. Olha, eu queria muito pedir desculpas. No jantar a gente vai começar a eleger alguém pra deixar a mesa. Ou sair de casa, né? Eu quero entender o seguinte, meu querido Elton John. Quem nesta bancada vai assumir a culpa dessa história? Eu quero apresentar. Eu não tenho como fugir. Se o Lula te ver, meu, você tá fora do Brasil. Gente, eu sou magrela, mas como bem. Gostaria de fazer apresentações aqui pra vocês. Temos o nosso Zordon já preparado, Alexandre Borges. Fala, Lê, bom dia. Ótima quarta-feira pra você. O nosso queridíssimo Mano Ferreira. E hoje temos uma convidada mais do que especial. Gente, eu gostaria de apresentar a vocês. Marina Helena, ela que é economista, articulada. Meu, uma mulher belíssima vai fazer o programa junto com a gente hoje. Seja bem-vinda. Certo, Mar? Ah, um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Pelo jeito, você come pouco. Então, é isso que eu ia falar. Não é, eu como bem. Eu como bem. A culpa não é da Marina. Não é, né? Mar, Kix, falando sério agora. Vamos entender essa fala do Lula, porque ela é carregada de revanchismo, principalmente contra a classe média, né? Não, perfeito. Eu acho que ele tá por trás de muito do que o PT pensa. E é vocal. Que é essa ideia de que pra alguém ganhar, alguém tem que perder, né? Que não podia ser mais errada. Eu acho que, infelizmente, é triste. Eu o ouvi e falei, não é possível que ele tenha dito isso. Isso é uma montagem. Aí eu fui atrás da íntegra. Eu falei, ele falou mesmo. Porque é isso. Não pode ser. As pessoas não passam fome porque outras comem demais. A gente sabe disso. Aliás, se fosse assim, a história da humanidade é cheia desses casos, né? Sempre foi dito que a humanidade ia passar fome, porque as pessoas estavam se reproduzindo, ia faltar comida no mundo. O que a gente vê é que não, que as pessoas, o empreendedorismo e tudo isso, permitiu que a gente tivesse hoje, de fato, uma mudança de comida no mundo. Então, o problema não é esse. O problema da pobreza é muito mais complexo que esse, muito mais complexo. E tentar simplificar assim, infelizmente, é muito ruim. Ô, Manu, você vai pedir desculpa quando? Ô, Manu, mas primeiro você tá comendo por quantos brasileiros? Vamos fazer esse cálculo. Quantas calorias cada brasileiro tem direito a comer? Agora, olha, eu acho que o próprio Lula tá um pouquinho acima do peso também. É verdade. Eu acho que ele vai ter que começar a puxar a fila das desculpas. Não é nenhum crossfiteiro, né? Não é nenhum crossfiteiro. Apesar de já ter feito vídeo na academia, tirado foto mostrando as pernas. Mas isso era época de campanha. No governo, todo mundo engorda, meu querido. Mas crossfiteiro é quem mais come. Esse aí tinha que parar de fazer crossfit ontem. Para exercício pra não comer, que aí sobra comida. Olha, a picanha que ele prometeu tá dentro ou fora da dieta. Aonde pega o voucher da picanha? Mas, falando sério, esse conceito errado do PT de que pra um ganhar, o outro tem que perder, é um atraso de vida. É uma lógica como se na economia alguém só pudesse enriquecer se outro fica mais pobre. E se fosse assim, o mundo como um todo nunca teria enriquecido. E a verdade, quando a gente olha, que desde a Revolução Industrial, uma série de avanços tecnológicos, fez com que a riqueza mundial fosse multiplicada exponencialmente. Inclusive, a riqueza no Brasil. Então, na comparação com a nossa série histórica, o Brasil hoje é mais rico do que era uns 50 anos atrás. Porque a humanidade é capaz de criar riqueza. E como é que a humanidade cria riqueza? É com boas ideias. É criando valor. Criando soluções para os problemas da nossa vida cotidiana. É que a gente cria novas formas de lidar com o mundo e de aproveitar os recursos que a humanidade dispõe. Então, o que a gente precisa, no fim das contas, pra lidar com a questão da fome, é ser capaz de incluir os miseráveis, de incluir os mais pobres no processo de mercado. O mercado é gerador de riqueza, quando as pessoas interagem livremente, buscando resolver problemas uns dos outros, a gente cria riqueza. O que a gente precisa é ser capaz de incluir os mais pobres no processo de mercado. E isso se dá com capacitação para o trabalho, isso se dá com educação, isso se dá com políticas públicas sérias, eficientes, que caibam nas contas. E, infelizmente, o que a gente está vendo no Estado brasileiro, de forma estrutural, há muito tempo, é uma incapacidade de pagar as próprias contas, que faz com que, no fim das contas, a gente gere inflação, que tira o poder de compra dos mais pobres e afasta a comida do prato de quem tem fome. O Alê, você acha que o Lula entende de conceito, do conceito mesmo real de riqueza? Você não acha que ele confunde muito esse conceito? Confunde ele e boa parte da esquerda, é uma pena isso. Esse negócio se chama falácia da soma zero. O que é isso? É você achar que para um ganhar, o outro tem que, efetivamente, perder. Que a quantidade de riqueza ou de comida é algo limitado, e não é. Então, isso, infelizmente, é um problema. Isso, só para dar um contexto histórico, essa era a ideia econômica mundial do mercantilismo, lá da época das grandes navegações, da descoberta do Brasil e tal. O Adam Smith, em 1776, escreveu A Riqueza das Nações, e ele explicou, falou assim, ó, como é que uma nação fica rica? Qual era o argumento dele? Você se especializa em alguma coisa, aquilo que você sabe fazer bem, você vende, você exporta, faz dinheiro, e compra o resto que você precisa. Parte da esquerda não entendeu esse argumento até hoje, depois de 250 anos. Então, quando o Lula diz que a gente produz muita comida e tem gente passando fome, ele não entendeu que a gente produz muita comida porque a gente tem muita terra e a gente sabe fazer isso. A gente exporta, porque nós temos uma especialização, a gente tem um agronegócio muito desenvolvido, e a partir desse superávit da balança comercial, a gente tem dinheiro para comprar coisas que a gente não tem, que a gente precisa, computadores, tecnologia, fertilizantes mesmo, até para a própria produção de alimento. Então, é assim que a cadeia produtiva funciona no mundo. O Marx, lá no Manifesto Comunista, no tempo dele, no século XIX, ele falava muito dessas besteiras. Mas muita gente da esquerda está parada até hoje nessa ideia e não aprendeu e não entendeu ainda tudo o que aconteceu no mundo, em termos econômicos, de 150 anos para cá. Então, ele está muito errado com o que ele está falando e não tem nada a ver. Quanto mais alimento a gente produz, melhor. Quanto mais a gente exporta, melhor. Porque mais dinheiro entra no Brasil e com o dinheiro que entra, vira investimento, vira emprego, vira desenvolvimento. E a gente tem condição, inclusive, de fazer com que mais pessoas sejam incluídas no mercado de trabalho. Além disso, o Brasil tem Bolsa Família, o Brasil dá 600 reais para milhões de famílias. O Brasil tem essa ideia de que, mesmo com essa inclusão, com toda essa inserção, a gente precisa ajudar quem não tem nada. A gente já faz isso. Acha que tem que aumentar? É uma discussão. Acha que esse é o valor? Não é? Vai se discutir. Mas o Brasil sabe que tem que fazer as duas coisas. Tem que exportar o que sabe fazer e tem que dar dinheiro para quem não tem nada, para pelo menos ter um mínimo de dignidade e para comer. Então, a gente precisa se dar dinheiro para comer. A gente precisa de dinheiro para comer.